Desde 2017, os módulos de composição aqui no Central Bible College são verdadeiros celeiros de músicas e verdades cantadas. Nos últimos anos, a gente tem acontecido aqui os retiros de composição. Além dos módulos, além de quase um mês com os alunos focados em escrever, focados em colocar as suas verdades para fora, nós pegamos alguns dias, trazemos os alunos para um lugar separado, um lugar diferente de onde eles estavam, de onde eles estão, alojados aqui no Central Bible College, para que eles possam focar naquilo que existe dentro deles. Nós sabemos que a composição, por diversos motivos, ainda existem muitas coisas místicas sobre escrever, como se isso fosse o talento só de alguns, mas nós sabemos que uma letra cantada antes é uma verdade vivida, e todos nós temos verdades vividas. Antes de querer escrever uma letra sobre qualquer tema, comece pela verdade, comece por aquilo que faz sentido para você. Algumas coisas nós escrevemos e no meio do caminho a gente olha e fala, acho que isso aqui não faz tanto sentido assim, mas quando a gente para num grupo, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas e abre aquilo que a gente escreveu para mais pessoas, algumas pessoas olham e falam assim, opa, isso aqui faz sentido para mim? Então, não só compor, não só escrever, mas durante todo um mês, poder trabalhar a escrita, a composição individual em grupo, é uma maneira muito, não vou dizer eficaz, porque a gente não está procurando só um resultado, mas é uma maneira de alcançar essa verdade cantada. Toda música que virou a trilha sonora de alguém, mesmo que essa trilha sonora serviu para uma pessoa apenas, ela é uma verdade cantada. Então, antes das regras, antes dos padrões, antes de uma formatação de como se deve concorrer, comece pela verdade. Esse é o nosso incentivo, esse é o nosso, talvez o sene, o core das nossas aulas e workshops de composição, comece por aquilo que é de verdade, não é místico, é simples, porque Deus é simples, o Espírito Santo fala de maneira simples e Ele fala com todos. Basta a gente se colocar nesse lugar de colocar para fora, escrever, aponta até de virar uma canção. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Amém. É a primeira vez participando de um retiro realmente de composição com pessoas brilhantes, junto aqui, letras maravilhosas estão nascendo. E é algo que eu sempre achei que isso ia ser adormecido em mim, por só tocar violão. Eu sempre achei, ah, vou só ser aquele cara que toca, mas talvez nunca vou escrever músicas. E esse tempo aqui tem sido muito precioso porque isso foi destravado. Acho que músicas que eu, verdades que eu estou colocando para fora, músicas que eu estou escrevendo, ela não só está ajudando a curar a mim mesmo, como eu sei que pode ajudar a curar talvez mais um, ou talvez milhares, mas o que importa é que está curando aqui. E todas as canções que estão nascendo dos outros alunos, dos meus outros irmãos, são canções lindas, são canções maravilhosas, são verdades colocadas para fora, vulnerabilidades colocadas para fora para curar. Isso para mim tem sido surreal nesses dias. Aonde você for, contigo eu irei Eu sou o teu amigo e jamais te deixarei Antes de você nascer, os teus traços desenhei Cada parte planejada, sou o pai que te criei Os meus dias Agora Como é que é essa música? Cara, o processo foi uma loucura. Eu passei uma tarde embaixo da árvore, lá no campo, e não saía nada, 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 nada. Tinha muita coisa na minha cabeça, até conversei com a Cássia ontem, que a minha cabeça estava tipo a milhão. E a primeira frase que saiu foi My head's been going over a hundred thoughts per minute E era só isso que vinha na minha cabeça. Eu tentei escrever em português, não saiu nada. Aí eu passei para o inglês, funcionou mais. E de início eu não gostei da música que saiu Porque realmente a minha cabeça estava um turbilhão E aí hoje eu peguei a música e praticamente reescrevi ela Mas dessa vez contando verdades sobre o que eu estava vivendo, o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo E fluiu E aí saiu isso aqui Mas tudo que essa música fala é o que eu estou vivendo agora E me ajudou a colocar meus pensamentos no lugar Foi muito legal Ao menos a nota da sua voz que você está indo Combina mais o facilito maior do que o menor Faz aí Está sendo muito doido esse processo Eu cantei duas músicas hoje E a forma que Deus tem falado comigo através disso tem sido muito doida Ver a diferença também dos produtores, a forma como tudo funciona Tem sido muito legal ser desafiada nesse sentido Ser esticada também nessa área da música E todas as esperanças têm sido supridas em Jesus As expectativas sendo quebradas totalmente E coisas novas sendo aprendidas Essa é a primeira vez? É, a primeira vez Está sendo muito legal O meu amor Do com o banheiro Do sábado Duas vezes Refrão duas vezes Verso três Mais duas Ponte Duas vezes Está bem Ponte Está bom É a ponte É que você colocou muito doido Mas ela é inteira Você está inteira Depois volta Então minha música Ela fala sobre um grito Que vem muito da minha alma De muitas coisas e processos Que eu tenho vivido em Deus Principalmente aqui no Gap E aí foi como colocar pra fora É um grito de liberdade De ser quem eu sou em Deus De não deixar a rotina me atropelar Mas viver e ser livre E não pensar tanto no que os outros pensam sobre mim Mas acreditar no que Ele diz sobre mim E a gente Às vezes acha que a gente não tem dom Ou que não é suficiente Mas Deus está falando assim Eu já te entreguei Você tem algo Você não está com as mãos vazias Cabe a você agora Ter o discernimento E multiplicar isso Que eu depois tenho Eu confiei nas suas mãos Então o que eu gosto de ver Nessa história aqui É que Deus Confiou a cada um A capacidade que Ele chegou Deus confia em vocês Pô, e aí pessoal? E aí? Mas a dedicação sem o talento Muitas vezes ela se torna Difícil de distinguir Então eu sei que vocês estão muito no início Fizeram aí Alguns fizeram a primeira música agora Mas Existe um futuro pra isso E é um futuro Do Senhor É um futuro digno É um futuro Que vai mudar a vida de muitas pessoas Inclusive de pessoas que você nunca vai conhecer Isso é muito louco Eu recebo mensagens quase que diariamente De pessoas que eu não faço ideia de quem são Dizendo Cara, eu só queria E aí o textão Eu só queria dizer Que essa música fez total diferença Enfim Eu estava passando por um momento difícil com a minha mãe Minha mãe estava no hospital E a gente não sabia se ela ia passar daquela Para melhor e tal A gente estava orando pela cura dela E essa música fez total diferença nesse período Ela foi que me deu força Que me deu fé Hoje a minha mãe está em casa Graças a Deus Mas quero te agradecer por ter E aí gente, tudo bem? Meu nome é Cássia Flo Sou coordenadora do curso de músico aqui do College E eu estou muito feliz de poder Ter tido esse retiro de composição Especificamente três dias Porque os alunos se retiraram Doze alunos se retiraram De toda a programação da instituição College Para passar esse tempo aqui Numa casa, no sobrado Dormindo juntos Compondo juntos Escrevendo juntos Tendo tempo de mesa juntos Então Para nós foi importante Porque a composição Ela vai além de você Parar para escrever A composição vai além da música Eu creio que Trazer essas mensagens As verdades que eles acreditam A essência deles para fora Isso é poderoso Esse tempo de mesa juntos Isso é poderoso Então mais do que escrever uma canção Mas estar escrevendo Aquilo que eles estão vivendo no hoje É poderoso Então a gente pensou no retiro Pensando nisso Pensando nessas preciosidades Os detalhes A simplicidade E isso com certeza Vai marcar a vida deles Antes do retiro Eles já tinham tido Várias atividades Práticas para compor em grupo Então dali surgiram mais ou menos sete canções E só nesses três dias Desafiando eles a escrever A composição pessoal A vulnerabilidade Eles tendo a coragem De apresentar algo deles Então aí nasceram doze canções E nessas doze canções A gente pôde ver A vulnerabilidade A mensagem que eles carregam Sendo Geradas Geradas E trazidas ao mundo Eu tenho certeza Que vai fazer sentido Para algumas pessoas As pessoas vão se conectar Com essas canções A gente teve a oportunidade aqui Junto com o Léo E o Edu Que também são coordenadores de música Para gravar as guias Que é ali O primeiro contato ali Que eles estão tendo assim Um gostinho Do que é a produção musical Que é um dos módulos Que a gente percorre muito Na fase dois Então pra nós assim É um pontapé inicial Assim pra mostrar Olha Tem muita coisa ainda Pra vir pela frente Tu és minha canção Vamos cantar juntos Sim, o mar Sim, o mar Me submergir a Tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvão